Música Dez servidores da Biblioteca Universitária da FURB começaram ontem uma oficina de formação em braile. A atividade tem duração de 30 horas e vai permitir desenvolver uma leitura e escrita preliminar da linguagem. A proposta é de que todos os 45 funcionários passem pelo curso. A ideia é capacitar os servidores para as pessoas com deficiência, alguma deficiência e possibilitar a acessibilidade a todos eles, aos conteúdos da Biblioteca e principalmente ao atendimento na Biblioteca Universitária. A iniciativa de realizar o curso surgiu com a demanda de possibilitar um acesso maior para pessoas com algum tipo de deficiência. Atualmente, segundo a Coordenadoria de Assuntos Estudantis, a FURB possui dois alunos que usam a linguagem braile, alguns que usam régua de leitura e dois alunos cegos. A oficina está sendo ministrada no Centro Braile da Fundação Cultural. O Centro Braile tem uma importância muito grande em todo o Vale do Itajei, seja pelo grande acervo em livros em braile, que ele distribui para todas as escolas e bibliotecas e deficientes visuais do Vale do Itajei, como também ensina a escrever e a ler em braile para professores, para gente que tem deficiência visual, que precisa aprender para se comunicar com o mundo. Legenda Adriana Zanotto